Pessoal, me chegou aqui hoje essa TV da SEMP, é uma TV mais antiga, uma TV LCD, é uma TV LC4246 FDA, que quando coloca na tomada, ela liga, dá aquela piscada na imagem e desliga novamente. Vamos ligar aqui na tomada. Vamos desligar ela aqui. Agora liguei ela. Ela vem em imagem, dá uma piscada e desliga. Parece que está, tem algum problema nas lâmpadas ou alguma coisa nesta parte que está acionando a proteção das lâmpadas. Vamos abrir ela aqui e vamos dar uma olhada no que está acontecendo. Abri a TV aqui, já fiz algumas medições e não encontrei nada de anormal aqui nessa placa. Até os capacitores aqui que dão muito problema, eu tirei eles e medi, estão perfeitos. Nenhum capacitor de alta desse está ruim, estão todos bons. E aparentemente não dá para ver nada aqui nessa placa. As tensões estão normais, só acionam a proteção. Vamos ver o que, vou tirar a placa aqui para medir, vamos ver o que dá para fazer. Então, aqui pessoal, fiz uma varredura aqui nesses transistores. Aqui fiz uma ressolda também em alguns pontos que estavam meio ruins, mas não obtive sucesso. Coloquei e a mesma coisa, dá uma piscada e a imagem se desliga. Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou colocar aqui, já coloquei até. No pino 11 do CIN701, eu coloquei um resisto de 1K2 para desativar essa proteção dos backlight. E vamos ver o que acontece agora, vamos colocar para ver o que vai acontecer. Bem, agora eu desativei a proteção. Vamos ligar a TV agora para ver o que acontece. Ligou as lâmpadas. E agora já não desligou mais. É, está ligado aí. A TV com a imagem, está aí, está normal. Vamos observando aqui alguma coisa. As vezes, estou desacionando a proteção, vai aparecer o defeito em algum lugar, porque tem um defeito, né? Tem alguma coisa... Aparentemente, está tudo ok. Está começando a dar um cheiro de... Um cheiro de queimado. E fio? Cheiro de fio queimando. Esse transformador aqui está aquecendo demais, olha. É, está. Aqueceu demais esse transformador. Está quente já. Bom, vamos desligar. Desligar essa TV para evitar danos maiores. Vamos desligar agora. É, aqueceu demais esse aqui. Eu tenho outra placa dessa aqui, na sucata. Vou trocar esse transformadorzinho aqui. Aqui, pessoal, então, já substituí o transformadorzinho. Substituí dessa outra sucata aqui. Agora, retirei o resistor que desativava a proteção. Aqui do pino 11. Agora, então, vamos ligar ela de novo. Vamos ver se agora vai funcionar sem desativar, sem acionar a proteção, né? Voltando aqui, pessoal. Fizemos a troca aqui do... 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 Do transformadorzinho. Do inverter. Vamos ligar aqui a TV. Notem que já... Já acendeu aqui. Família Maltado Piraque. O biscoito da vaquinha agora nas versões coberto e recheado. Isso tem o quê de piraque? Não foram poucas as peças. E agora já não... Não tá aquecendo mais. Era o... Transformadorzinho que tava em curto. Não aquece mais. Não desligou. Vamos ver como é que tá. Vê. Mas tá boa. Então, era isso aí. Então, era mesmo o... Transformadorzinho do inverter. Que tava em curto. Quem gostou, pessoal, curte aí. Quem não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Valeu. Até o próximo vídeo. Abraço. Um... E aí E aí E aí Obrigado.